Faz muito tempo, você me deixou Ainda me lembro, você me amou Bota as lembranças, por ilusão Morrem esperanças, por meu coração Solidão, 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 solidão Solidão, solidão, solidão Corrida Invernos passei, senti o calor Nas noites chorei, lágrima de amor Sonhos sem falta, sol, todo o céu Nada, nada importa Aqui vou eu Solidão, 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 solidão Solidão, solidão, solidão Solidão Ainda não, solidão Ainda não, solidão Ainda não, solidão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal